A lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006, completa 9 anos. Nesse período, muitas mulheres conseguiram dizer não à violência. Afinal, a lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei Maria da Penha, por si só, não tem efeito se a mulher não fizer a denúncia. E é isso que a gente, em Caxias, através do centro de referência, que a gente vem buscando. Que a mulher possa efetivamente buscar ajuda na rede de atendimento, seja no centro de referência como na delegacia, para que a lei possa ser efetivada, possa ter efetividade. Como forma de fazer a lei valer, vários órgãos foram criados em Caxias, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que funciona o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, criado em 2008. Nós trabalhamos a mulher como um todo. Como eu já disse, existem outros projetos e, dentre eles, a nossa secretária, a Liana, ela prioriza todos, cada um dentro das suas possibilidades, cada um atendendo às suas metas. As mulheres que procuram atendimento no local, que funciona de segunda a sexta-feira, e durante todo o dia, entre 8 da manhã e 6 da tarde, se deparam com uma equipe multidisciplinar, com profissionais capacitados. Nós temos uma equipe multidisciplinar, que é composta por uma pedagoga, uma psicopedagoga, duas advogadas, assistente social e um psicólogo. De acordo com o mapa da violência 2014, o bairro Sériema tem o maior índice de violência. Na liderança do ranking está a violência psicológica. Sim, o atendimento aqui é totalmente sigiloso, ela não tem que ter medo de vir e se expor. Aqui dentro, o que acontece aqui vai ficar aqui. Então, a gente preza sempre muito bem o sigilo dessa mulher. De acordo com os dados dos atendimentos realizados pelo CREAN de Caxias, no período de janeiro a junho deste ano, já somam 47 usuárias atendidas, com diversos tipos de violência. Sua violência física foram 16 casos, psicológica 18, moral 11, patrimonial 32 e 7 casos de violência sexual. Os atendimentos foram assim distribuídos, serviço social 194, psicológico 28, jurídico 206. Esta advogada explica que uma mulher, às vezes, sofre mais de um tipo de violência. A violência pode ser patrimonial, pode ser psicológica, quando ele ameaça, utiliza de humilhação, de liberdade, limita a liberdade dela de ir e vir. É considerada violência psicológica, é também violência amoral. E também patrimônio sexual, quando ele utiliza não só do ato sexual forçado, mas também ele inibe essa mulher de usar anticoncepcionais. Muitos já conseguiram se libertar da violência, outras não. Por isso, a melhor forma de evitar a violência contra a mulher é através da denúncia. Ligue 180 3521-5385, que é da nossa Secretaria de Política para as Mulheres, e o 3521-5399, que é do Centro de Referência, o CREAN. E solicitamos a todas que se encorajem, que se encorajem de poderes, e que não mascare a violência. Denunciem.